No ar, o programa Bom Dia Ministro. Amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartório e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o Ministro da Pesca e Agricultura, Luiz Sérgio. Bom dia, Ministro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Kátia Sartório. Bom dia a todos as emissoras que estão sintonizadas neste programa. A todos um bom dia. Na pauta do programa de hoje, a Semana da Pesca e também a Pesca Turística. O Ministro da Pesca e Agricultura, Luiz Sérgio, já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras e emissoras de rádio de todo o país. Neste programa que é multimídia, estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, já está na linha a Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará, onde está Newton Salles. Bom dia, Newton. Bom dia, Kátia. Bom dia, Sr. Ministro Luiz Sérgio. O que é que o governo tem feito para facilitar o consumidor adquirir o peixe diretamente sem a presença do intermediário? O Ministério da Pesca e Agricultura criou um programa em que vários caminhões-feira foram entregues a cooperativas, a prefeitura, objetivando ter uma venda direta dos que produzem ao pescado ao consumidor. E vários municípios e estados brasileiros, este programa é uma realidade. E este programa teve um processo de seleção em que os municípios e os interessados se cadastraram no Ministério. Como o programa está recebendo agora uma avaliação, se o resultado for de encontro àquilo que esperávamos de ter um processo de se acelerar a venda direta ao consumidor, o Ministério pensa em refazer uma nova edição deste processo e que nós estamos, neste momento, no ritmo de avaliação. Newton Salles, você tem outra pergunta? Não, muito obrigado. Obrigada, então, a Newton Salles, da rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará, que participa conosco dessa rede de emissoras que compõe o programa Bom Dia, Ministro. Hoje o nosso... Apenas uma observação, porque o Ministro da Pesca, a primeira pergunta vindo do Ceará, que é um estado hoje que mais cria peixe em cativeiro, é o estado que mais cria e mais consome tilápia criada em cativeiro. E a primeira pergunta vem de uma rádio Verde Mares, então tem tudo a ver. Eu quero aqui desejar um bom dia ao Newton Salles e todos aí da rádio Verde Mares do estado querido de Fortaleza, do Ceará. Ministro, vamos agora, então, ainda no Nordeste, só que vamos agora a Pernambuco, em Petrolina, rádio Grande Rio, Verde Mares e agora Grande Rio AM de Petrolina. A pergunta é de Francisco José. Bom dia, Francisco. Muito bem, bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Prazer estar conversando com o senhor e com os ouvintes de todo o Brasil. Ministro, a pergunta, na realidade, que se faz hoje aqui na nossa região, em relação ao registro geral do agricultor. Como vai funcionar a realidade desse programa? O agricultor interessado em se regularizar junto ao NPA? Quais são os procedimentos e que tipo de benefício, na verdade, traz ou trará esse programa aqui para a nossa região, ministro? Francisco, primeiro um bom dia a você e depois agradecer pela pergunta. Ela é uma pergunta muito pertinente, porque nós temos hoje um avanço da aquicultura no Brasil. Muitos estados estão aderindo a este chamado do Ministério da Pesca e Aquicultura e é muito importante que as pessoas, os interessados, legalizem a sua atividade. Ele pode acessar o ministério através do site mpa.gov.br para ter todas essas informações, mas eu recomendo que nos estados o interessado busque a superintendência do Ministério da Pesca e Aquicultura. Em todos os estados da federação, nós temos uma representação do ministério. E a orientação aqui de Brasília é que esta superintendência possam orientar aqueles que querem legalizar a sua atividade. E a legalização é muito importante, principalmente no momento em que ele vai negociar o seu produto, negociar a safra que ele está produzindo. Então, a legalização é um caminho muito importante e ela também permite que o ministério possa fazer os seus bancos de dados estatísticos mais dentro da realidade da produção brasileira. Você tem outra pergunta, Francisco José? Sim, Cássia, por favor. Gostaria, só finalizando aqui minha participação de Petrolina Pernambuco, e gostaria de colocar para o ministro que aqui na nossa região, ministro, entre Petrolina Pernambuco e Joazeiro Bahia, nós temos muitos pescadores que vivem exclusivamente da pesca. No período da Piracema, esses pescadores são proibidos de pescarem para comercializar. E parte desses pescadores recebe, na verdade, uma ajuda financeira do governo federal. Agora, nós temos uma informação pelo menos extracial de que outra parte desses pescadores que também vivem exclusivamente da pesca não recebem esse benefício. A pergunta é que está se fazendo hoje e gostaria que o senhor pudesse responder para a gente. O senhor tem essas informações e se há, se proceder, se há possibilidade também de incluir essa outra parte de pescadores dentro do programa do governo federal, ministro? Olha, o governo federal, ainda no governo do presidente Lula, quando criou o ministério, criou a legislação que pode, no período do defeso, no caso a Piracema é um momento de procriação dos peixes, que esses pescadores que estão registrados com a carteira de pescador pudessem receber o seguro defeso no período em que o pescador está respeitando o processo de criação dos peixes, que é muito importante. Agora, se no estado de Pernambuco, mas diretamente na região de Petrolina, existe pescadores que não estão recebendo este benefício, certamente não estão recebendo por falta de informação de um direito que já existe. Então, eu vou recomendar a superintendência do estado de Pernambuco para que visite a região, as colônias de pescadores para informar a esses pescadores dos direitos que eles hoje possuem e que, se alguém não está tendo acesso a esse direito, certamente é por falta de conhecimento. E informar é também uma função do Ministério, do agente político, e isso nós vamos fazer. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou o Cátia Sartori, nosso convidado de hoje, o Ministro da Pesca e Agricultura, Luiz Sérgio. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Anápolis, Goiás, Rádio São Francisco 670M. Nilton Pereira, bom dia. Bom dia para você também, Cátia. Bom dia, Ministro. É um prazer falar com vocês. Eu queria endereçar essa primeira pergunta ao seu ministro. Ministro, nós aqui no Centro Oeste, como é do conhecimento do senhor, temos uma bacia hidrográfica muito fértil, muito rica, os rios piscosos. Mas esta qualidade, esta possibilidade ainda não despertou no empresariado, no próprio pescador, a ideia, no interesse pela parte comercial, pela parte econômica de tudo isso aí. O Ministério teria como fomentar, por exemplo, essa atividade como meio de sobrevivência aqui para centenas, talvez milhares de trabalhadores? Bom dia, Nilton. Bom dia a todos do querido Estado de Goiás, mais diretamente à cidade de Anápolis, onde está a rádio São Francisco. E dizer a você que nós estamos fazendo isso. Eu cheguei ontem de Santa Catarina, onde um seminário que está sendo realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com apoio do Ministério, em que reúne, naquele seminário, pequenos agricultores e o setor organizado, os sindicatos rurais e de pescadores, colônias de pescadores, onde o centro do seminário é exatamente a enorme oportunidade que nós temos, a janela de oportunidade que nós temos, representado pela aquicultura. E o Ministério se colocou à disposição para poder ajudar, informar, orientar a todos aqueles que querem entrar nesta atividade. Um outro passo importante que foi dado foi a criação da Embrapa Pesca. Todos nós, no Brasil, temos um enorme orgulho do que representa a Embrapa para a agricultura e a pecuária brasileira. E a Embrapa desenvolveu, acima de tudo, tecnologia. Pôde, com isso, fazer com que o cerrado brasileiro pudesse produzir o que produz hoje, com a tecnologia. E, no que se refere à aquicultura, nós estamos ainda um pouco atrasados no que se refere à pesquisa científica. E, ao criar a Embrapa Pesca, eu tenho convicção plena de que ela vai representar para o Brasil e para os brasileiros o mesmo que a Embrapa representa hoje na área da agricultura e da pecuária. Mas nós estamos realizando seminários, fazendo esclarecimentos e buscando informar e orientar para que a aquicultura se torne uma realidade como é a realidade da agricultura e da pecuária brasileira. Newton, você tem outra pergunta? Tem apenas só mais uma, Cátia. Eu queria arguir ao ministro a seguinte questão. É indiscutível a qualidade proteica do peixe como alimento. Isso aí, no mundo todo. Todos sabem das propriedades importantes do peixe como alimento. Mas parece, pelo menos só à primeira vista, que no Brasil não se divulga muito, não se trabalha muito com esta proposta de incentivar a população a consumir peixe. Seria uma falha que nós temos, ministro? É possível fazer esse tipo de fomento, incentivar a população a consumir mais peixe? Milton, você tem razão ao afirmar que nós passamos um longo período sem nos atentar para a importância do consumo de pescado, relacionando isso à boa saúde. No entanto, desde a criação da Secretaria Especial e depois do Ministério da Pesca, que as campanhas estão sendo realizadas. Nesse momento, nós estamos realizando a Semana do Peixe, que foi lançada no dia 11 de setembro, em Niterói, no Rio de Janeiro, no Mercado São Pedro. Esta campanha vai durar até o dia 24. Nós estamos trabalhando em conjunto com as redes de supermercados, com a Associação Brasileira de Supermercados, com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e toda a cadeia associada a essas organizações estão divulgando a peça publicitária confeccionada pelo Ministério da Pesca e Agricultura. E neste ano, que é a oitava edição desta campanha, ela está sendo construída em conjunto com o Ministério da Saúde. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, que faz uma campanha também pela alimentação saudável, vinculando a saúde como reflexo do que nós comemos, e neste quesito, o pescado tem sempre uma posição privilegiada no que se refere a uma alimentação saudável. E agora, ao longo dos anos, o que ocorreu? Todo pai e toda mãe sempre tinham uma precaução muito grande em dar peixe para o filho, porque só o fato do peixe ter espinha acaba sendo inibidor deste incentivo para o consumo de pescado. Mas isso é coisa do passado, porque hoje, quem entra num supermercado pode comprar um filé de peixe sem espinha alguma, pode comprar um empanado de peixe também sem espinha nenhuma. Então, a questão da espinha, ela é uma realidade, mas nós já temos alternativas para poder consumir o pescado sem o fato inibidor da espinha. Agora, o que é muito importante frisar é que nós temos uma produção que per capita o consumo brasileiro é de 9 quilos per capita. No entanto, esse consumo é inferior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que são de 12 quilos per capita, e isso nós temos essa meta a atingir. Mas o fato que mais preocupa, principalmente, o Ministério da Saúde é que este consumo de 9 quilos, ele é muito inferior quando se refere nos dados estatísticos aos jovens e às crianças. Ou seja, as crianças e os jovens estão entre aqueles que menos consome pescado no Brasil. Então, faz parte de um processo cultural de consumo alimentar que nós precisamos modificar, e nisto, a campanha da Semana do Peixe que nós estamos realizando. E neste ano, em conjunto com o Ministério da Saúde, tem este objetivo, focar as famílias brasileiras, que introduzir o hábito do consumo de pescado é introduzir um hábito saudável às famílias brasileiras. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro da Pesca e Aquicultura, Luiz Sérgio. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa, que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar ainda hoje, pela manhã, na página da EBC Serviços, na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná. A rádio Iguaçu AM, 1370 de Curitiba. A pergunta é de Eduardo Campa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Luiz Sérgio. Rádio Iguaçu AM, 830, viu, Kátia? Ah, estou só fazendo uma correção, então. Não, tudo bem, não tem problema. Estamos aqui, na verdade, na região de Cidade Araucária, que faz divisa com Curitiba. E nós estamos falando agora para a grande Curitiba, que envolve vários municípios. Ministro, com relação ao consumo de peixe, mas o problema maior que a gente percebe, pelo menos aqui na nossa região, é o alto preço, sabe? As pessoas gostam de comer peixe, mas, infelizmente, o preço realmente não é atrativo. Se come mais peixe na Semana Santa, na verdade, que é mais uma tradição religiosa, né? Existe um meio, de repente, que o preço do peixe e do pescado seja mais acessível para regiões onde não tem o preço da pesca, ministro? Bom dia, Eduardo Campa. Bom dia a todos do Paraná. Eu quero dizer a você que você tem uma relativa razão na sua afirmação, porque hoje, dependendo da espécie, o preço pode estar um pouquinho salgado, principalmente as espécies mais nobres. Mas nós temos uma realidade que precisamos mudar também. Qual é a realidade? O Brasil produz 1 milhão e 200 mil toneladas de pescado ano. Dessas 1 milhão e 200 mil toneladas de pescado, 416 mil toneladas, ou seja, 33% da produção brasileira, vem da aquicultura. Então, nós produzimos muito pouco peixe no Brasil. E o fato de produzir pouco, nós temos um processo da industrialização da cadeia do pescado muito aquém do que pode ser processado. E se processa pouco porque também se vende pouco. Então, nós temos uma cadeia que eu diria um pouco enferrujada, porque se produz pouco, porque se consome pouco, se consome pouco. Então, o preço é um pouco salgado. Então, nós precisamos ir dentro de um processo em que, à medida em que o consumo for aumentando, nós teremos uma indústria que vai processar mais. E processando mais, ela terá um custo menor. E este custo menor vai refletir quando o consumidor estiver adquirindo o pescado. Mas quem for hoje numa rede de supermercado e procurar principalmente o peixe no supermercado, muitos deles estão sendo vendidos congelados, e tiver um olhar atento, vai encontrar espécies muito boas de peixes que estarão sendo vendidas a preços que, eu diria, dá para um trabalhador adquirir e comprar. E ele pode comprar tendo a certeza de que está levando uma proteína de excelente qualidade para a sua família. Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu AM 830 AM. Você tem outra pergunta, Eduardo? Essa é uma última pergunta, Gátia. Com relação ao registro geral do agricultor. As pessoas que pescam o ministro apenas para o seu sustento ou com forma de lazer, elas precisam também ter o registro geral do agricultor. E quem for pego o seu registro, ele vai ter alguma punição ou não? Hoje tem uma punição. A orientação do ministério e no trabalho conjunto, inclusive com os órgãos fiscalizadores, como o IBAMA, é no sentido de que nós possamos ter uma ação mais educativa do que repressiva. Mas mesmo aquele que participa da pesca amadora, e isso é grande parte da população brasileira, gosta de, tendo um mar, um rio, um lago, tendo um filho, um neto, buscar organizar uma pescaria. E mesmo essas pessoas precisam ter a chamada carteira de pesca amadora. E é muito fácil de obter esta carteira. Ele pode ter as informações pela internet, no site do MPA, que é ministériodapescaagricultura.gov.br, ou o que eu recomendo é que no estado ele possa procurar a superintendência da pesca, que é a representação do Ministério da Pesca nos estados, para que ele tenha essa informação e possa se legalizar. É sempre melhor, é sempre bom que nós possamos, do ponto de vista documental, estar correto nas nossas documentações. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro da Pesca e Aquicultura, Luiz Sérgio. Ele participa dessa rede de emissoras que compõe o programa Bom Dia, Ministro. O programa é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora a Minas Gerais, Uberaba, Triângulo Mineiro, Rádio 7, Colinas AM de Uberaba. Elvia Moraes, bom dia. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia ao ministro Luiz Sérgio. Ministro, a Prefeitura de Uberaba anunciou, para os próximos meses, a instalação de um frigorífico de pescado na cidade, exatamente para fomentar a base econômica do município e incentivar não apenas o consumo, mas o incremento à produção de peixes, a quem se dedica a essa atividade. E o fato é que o peixe, ele chega ao mercado com um preço superior ao da carne bovina. Eu pergunto ao senhor, há algum projeto para incentivar o consumo do peixe, principalmente nos estados que não concentra a região vitorânea e, em especial, focado à população de baixa renda? Existe. Nós estamos, nesse momento, fazendo uma campanha, que é a oitava edição da chamada Semana do Peixe. Neste ano, focado com um olhar muito centrado na alimentação saudável. Por isso, está sendo construída esta campanha, está sendo divulgada. Aproveito, inclusive, para agradecer aqui à FAB, que nos ajudou muito nos transportes dos cartazes, de todas as cartilhas que estão sendo distribuídas pelo Brasil no que se refere à campanha da Semana do Peixe, fazendo este agradecimento, eu queria dizer que a iniciativa da Prefeitura de Oberaba de abrir um local em que o pescado vai ser ali preparado para chegar à mesa do consumidor de uma maneira muito mais atrativa, muito mais bonita, é uma iniciativa muito boa. Mas ela precisa ser associada ao enorme incentivo de que as pessoas possam também criar o peixe, e criar o peixe em cativeiro, na aquicultura. E esta iniciativa é uma iniciativa de que nós estamos incentivando. Então, a Prefeitura de Oberaba, querendo, pode nos procurar que os técnicos da área da aquicultura terão o maior prazer, faz parte do nosso planejamento, de estar junto ao município para dar curso, para orientar, porque o importante para que este frigorífico possa funcionar em escala é de que haja o fornecimento da matéria-prima do peixe. E para que tenha peixe, é preciso que esse peixe seja produzido. E é muito importante que aqueles que queiram produzir o pescado possam também legalizar a sua atividade, porque legalizando a sua atividade, ele pode ter o financiamento, como tem hoje, para a pequena agricultura, tem o PRONAF, para a pequena aquicultura existe o PRONAP, que é o programa para financiar a pesca no Brasil. Então, eu quero aqui dizer que o Ministério está à disposição do município de Oberaba, da Prefeitura de Oberaba, na querida Minas Gerais, para que nós possamos nos somar a esse esforço para se aumentar a produção e aumentando a produção, certamente o preço irá cair e ele vai chegar à mesa dos brasileiros a preços muito menores. Elvia, você tem outra pergunta? Sim, ministro, pelo que percebo durante as suas explicações, há uma preocupação muito grande do senhor e do Ministério em preservar o meio ambiente no sentido da pesca, na sua qualidade, na sua essência. existe algum programa especial para o Ministério para se cuidar da pesca predatória em todo o Brasil e também preservar e identificar as espécies de peixes nos nossos rios? Existe. Hoje, nós temos um processo em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente em que há o período do defeso, o defeso da sardinha, o defeso da lagosta, o defeso de outras espécies que são as espécies mais capturadas e mais comercializadas, porque nós precisamos, como diz no ditado popular, preservar a galinha dos ovos de ouro. Então, nós precisamos pescar, mas, ao mesmo tempo, preservar a espécie. Preservar a espécie é respeitar o processo de defeso. Este processo, no Brasil inteiro, está hoje muito melhor do que há anos atrás. Tanto no que se refere à fiscalização, mas à eficiência se deve muito mais à consciência daqueles que estão na atividade da pesca de que o período da piracema, o período do defeso, precisa ser respeitado. Bom, já conversamos duas vezes com a Elvia. Obrigada, Elvia Moraes, da Rádio Sete Colinas, AM de Uberaba. Vamos agora ao Rio de Janeiro, a sua cidade, né, ministro? Conversar com a Rádio Nacional do Rio, a Rádio Nacional AM do Rio, onde está Luiz Augusto Golo. Bom dia, Golo. Daqui a pouco, a gente tenta de novo falar com Luiz Augusto Golo, da Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro. Enquanto isso, eu vou aproveitar para conversar com o senhor um pouquinho, ministro, sobre a pesca turística. Eu estou sabendo que o Ministério da Pesca e o Ministério do Turismo firmaram um acordo para fortalecer a pesca turística. Como é que vai funcionar isso, ministro? Foi feito um convênio do Ministério da Pesca com o Ministério do Turismo para um trabalho integrado, para um trabalho conjunto, porque a pesca turística é uma janela de oportunidades que nós, no Brasil, precisamos explorar. E o que se consiste isso? Aqui dando um exemplo bem concreto. Teve um empresário que queria investir no sul do Brasil na construção de um hotel, na construção de lagos, para se criar truta e em que aqueles que fossem para esse hotel pudessem praticar a pesca esportiva da truta. Como ele foi debatido só num viés do Ministério do Turismo, quando já tinha se formatado o projeto, foi se verificar que, no que se referia ao licenciamento para a criação do peixes, o processo não tinha recebido o licenciamento dos órgãos ambientais e estava ali numa dificuldade de aprovação do licenciamento. Isso se deu por qual razão? Porque o Ministério da Pesca não estava no que se refere à pesca esportiva trabalhando numa ação conjunta. E este trabalho hoje está sendo realizado de forma conjunta. Quando alguém bate a porta do Ministério do Turismo querendo fazer um complexo turístico voltado para a pesca amadora, nós somos acionados para podermos trabalhar conjuntamente na orientação para que ele possa fazer o seu empreendimento turístico e possa fazer naquilo que ele estava almejando, incluindo a pesca amadora. Isso é importante porque nós temos enorme potencialidade a ser explorado ainda nesta atividade, que, como eu falei no início do programa, é uma atividade que incentiva muito. Toda pessoa da minha idade quer ir pescar com um sobrinho ou, quando tem um neto, quer ir pescar com um neto. Então, é uma atividade prazerosa em que nós precisamos incentivar no Brasil o desenvolvimento da pesca esportiva como fomento para a atividade do turismo. Obrigada, ministro. Vamos agora, mais uma vez, tentar conversar com Luiz Augusto Golo, lá da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional AM do Rio. Bom dia, Golo. Bom dia. Alô, Cátia. Bom dia. Agora sim, né? Agora sim, ministro. Bom dia. Bom dia, Luiz. Ministro, estava ouvindo a sua bela dissertação aí sobre essa questão da pesca esportiva, mas uma coisa que me chama atenção desde sempre nessa questão da pesca brasileira é que nós temos um litoral fantástico, nós temos uma reserva de água que é uma coisa absurda e nós temos uma produção de pesca muito baixa para a população e para esse potencial que nós temos, o que a gente poderia fazer, o que que sempre entra ano, saia ano, entra ministro, sai ministro e é a mesma situação. Não, mas no que se refere ao Ministério da Pesca e Aquicultura, não teve ainda essa rotatividade de entra ministro, sai ministro, até porque o ministério é muito novo, né? Agora é uma alegria falar com você. Primeiro, é do meu estado, do Rio de Janeiro. Segundo, é o meu xará, Luiz. Você é Luiz Augusto, eu sou Luiz Sérgio. E segundo, a sua pergunta é uma pergunta muito importante. Veja bem, o Brasil tem 8 bilhões e 500 de litoral, mas nós temos uma particularidade que é preciso que nós nos atentemos a ela. No caso específico do Brasil, o nosso litoral é um litoral que nós temos uma variedade muito grande de espécie, mas temos cardumes muito reduzidos. E se olharmos os países que são grandes produtores de peixe, são os países em que se tem a água mais fria. Então, o Peru produz mais peixe do que o Brasil. O Chile, que tem uma enorme costa, ele tem uma menor variedade, mas tem uns cardumes maiores. Isso é em decorrência de um fenômeno natural em que a água tem quase que uma temperatura uniforme. Isso permite com que os micro-organismos se produzam e tenha uma maior alimentação para os grandes cardumes. Mas isso não nos tira a atividade do pescado daquilo que nós podemos ainda produzir. Nós podemos produzir mais, mas nós temos no Brasil uma pesca que está muito limitada à área muito próxima da costa e nós produzimos muito pouco pescado longe da costa. E longe da costa estão os peixes mais nobres, como o atum e afins, que são a fauna acompanhante dos atuns, que tem grande valor no mercado internacional e uma enorme procura no mercado interno. Para isto, o governo criou o chamado Profrota, que é financiamento do BNDES para a construção de embarcações para pesca em alto mar. Mas nós estamos falando de uma atividade econômica, que é uma atividade que praticamente nós estamos nos atentando à sua potencialidade a partir desse momento. Mas nós vamos chegar lá com certeza absoluta. Mas Augusto Golo, você tem outra pergunta? Sim, agora eu tenho uma pergunta bastante específica, Cátia, porque o ministro lembrou bem, eu sou da área dele, daqui do estado do Rio de Janeiro, ele é da região do litoral ali do Diângua dos Reis, o prefeito Diângua. Eu gostaria de saber quais são os planos do ministério, se existem projetos específicos para essa área do litoral, não apenas do litoral subfluminense, mas também de todo o litoral do estado do Rio de Janeiro, ministro. Não, no estado do Rio de Janeiro nós temos um problema muito sério, é que, e você que é da Rádio Nacional vai lembrar, que desde que, desde quando o peixe era comercializado na Praça 15 no Rio de Janeiro, e não era um terminal pesqueiro e nem muito menos as condições eram adequadas, e quando se retirou a comercialização de peixe da Praça 15, nós não temos um local específico para o desembarque e a comercialização do pescado no estado do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro nós temos que construir um terminal pesqueiro. Qual é a dificuldade? A dificuldade é encontrar uma área litorânea que dê as condições adequadas para a construção do terminal. Se discutiu muito, no determinado momento, a criação de um terminal na Ilha do Governador, que reunia, do ponto de vista técnico de acesso dos barcos, excelentes condições, mas o processo possivelmente tenha sido mal encaminhado. E hoje o plano diretor do município não permite que seja criado esse tipo de atividade na Ilha do Governador, e nós estamos na busca de uma área para a construção do terminal. E não é fácil encontrar uma área, até porque no Rio de Janeiro, em decorrência da atividade do petróleo, as áreas litorâneas são disputadas e muito valorizadas para a atividade do petróleo e da construção naval do offshore. Mas nós estamos em busca. No município de Niterói foi construído um SIPAR, que é o Centro Integrado de Pesca Artesanal, de que pode, enquanto nós não tivermos um terminal, funcionar como um terminal pesqueiro. E ali, embora o SIPAR esteja construído, nós temos uma área muito assoreada, praticamente um cemitério de embarcações abandonadas, mas nós estamos discutindo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com o Governo do Estado, um projeto em conjunto com o Ministério da Pesca, para que nós possamos rapidamente dragar, retirar aquelas embarcações. E para retirar as embarcações, nós estamos conversando com a Capitania dos Portos, para permitir que aquele local funcione, mesmo que provisoriamente, mas em excelente condições, porque as instalações são muito boas, como o terminal. E os municípios do Estado do Rio de Janeiro, que são polos pesqueiros, como Angra do Zeis e a região de Cabo Frio, nós estamos também discutindo a criação com as prefeituras locais de terminais pesqueiros, porque a produção precisa ter um local adequado para o desembarque e a comercialização, que acaba também sendo um motivo a mais para que aqueles que ainda encontram nesta atividade possam entender que nós temos pessoas, ações do governo e ministérios e secretarias municipais que estão dando importância a essa atividade, que é muito importante para o país. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro da Pesca e Agricultura, Luiz Sérgio. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, transmite a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde, com reprises também no final de semana, no sábado e no domingo, em horários alternativos. Ministro, vamos agora a Mossoró, no Rio Grande do Norte, conversar com a rádio difusora de Mossoró, onde está Jota Nobre, ao vivo com a gente, no Comando Geral. Bom dia, Jota. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Nós estamos, inclusive, ao vivo aqui na rádio difusora, que é a maior odiência de todo o Rio Grande do Norte, inclusive os feirantes. Sabendo da entrevista, muitos já ligaram para cá, as pessoas que comercializam o peixe. Ministro, em relação à verba, ou seja, para que possa, na realidade, quem vive da venda do peixe, quem comercializa, ter certeza de que será a linha de investimento. Eu estou falando em relação à embarcação, a barcos. Vocês têm realmente uma linha de crédito para que essas pessoas possam adquirir equipamentos novos, modernos, e possam ter um lucro maior, ministro? Bom dia, Jota. Bom dia a todos do Rio Grande do Norte, do município de Mossoró, da rádio difusora. É uma alegria poder estar conversando com todos vocês. Existem vários programas no Ministério buscando incentivar a atividade da pesca no Brasil. Nós temos o Profrota, isso é um financiamento para a construção de barcos grandes para pesca em alto mar, que é uma pesca que nós estamos buscando incentivar. E existe o Pronaf para a agricultura e o Pronap para a pesca. Em relação a isso, aqueles que são os pequenos pescadores podem obter pequenos financiamentos para a compra de um motor, para a compra de uma rede, para a compra de um outro equipamento que ele esteja necessitando para poder praticar a atividade da pesca. Mas nós também estamos discutindo com o BNDES para que a cadeia produtiva do item pescado possa fazer parte da cadeia incentivada pelo BNDES, para que no curto espaço de tempo ele possa também financiar a atividade, principalmente da aquicultura no Brasil, que é uma atividade que nós estamos buscando incentivar. Porque como eu acabei de relatar no início do programa, nós produzimos 1 milhão e 200 mil toneladas de peixe e destes 416 mil toneladas já são criadas em cativeiro. O Ministério é da Pesca e Aquicultura. Nós precisamos ter um olhar muito atento para a pesca de captura, que é a pesca extrativista, que nós vamos aos mares, aos rios pescar os peixes, mas nós temos que ter um olhar muito atento, porque o Brasil detém 12% da água doce do mundo. Nós temos 216 reservatórios e açudes e esses reservatórios e esses açudes são um bem que está ali e que nós precisamos aproveitar esses lagos, esses açudes, para produzir proteína de qualidade, para produzir pescado. E este debate nós estamos fazendo, estamos muito otimistas e temos certeza de que nós vamos dobrar a produção de peixes no Brasil a partir do aproveitamento da potencialidade que nós temos nos nossos lagos e nos nossos rios. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje conversando com o Ministro da Pesca e Aquicultura, Luiz Sérgio. Ele fala com emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Várzea Grande, em Mato Grosso, conversar com a Rádio Alternativa FM, onde está Davi de Paula. Bom dia, Davi. Bom dia, Cátia Sartório. Bom dia, Ministro Luiz Sérgio. Ministro, o Mato Grosso tem um potencial imenso, né? imenso da Pesca, porque temos água em abundância. Mas existe aquela questão, volta aqui, investimentos. Temos também um grande potencial do Pesca e Soltos. E somos uma das cidades sete da Copa do Mundo de 2014. Quer dizer, será momento para a gente vender esse grande potencial ao mundo todo, né? E eu gostaria de saber, Nimes, em termos de investimentos, o que está previsto em termos de investimento para o Estado de Mato Grosso na questão da agricultura, da nossa pesca? Bom dia, Davi de Paula. Bom dia a todos de Várzea Grande, do Mato Grosso. Realmente, você tem toda a razão. O município de Mato Grosso tem enormes potencialidades. Como eu falei, nós fizemos um convênio com o Ministério do Turismo para poder orientar aqueles que querem investir na atividade do turismo voltado para a pesca esportiva. Estamos muito confiantes que essa iniciativa será uma iniciativa em que, inclusive, nós vamos buscar incentivar aqueles que queiram construir, por exemplo, os hotéis em Mato Grosso para atentar para que esses hotéis tenham também, na pesca esportiva, uma atração a mais. Nós temos hoje a Embrapa Pesca situada no estado do Tocantins. Ela iniciou as suas atividades. E, a partir das espécies que estão sendo estudadas, entre elas o tambaqui e o pintado, são peixes que temos em abundância no Mato Grosso. Então, nós vamos ter espécie geneticamente muito bem preparada. Vamos poder fornecer os alevinos para aqueles que hoje têm fazendas, que criam boi, podem também, no lago, criar o peixe e para ser um fornecedor duplo de proteína animal, do que se refere ao gado, mas também ao pescado. E, com isso, nós vamos aumentar a produtividade e vamos aumentar a quantidade de peixes no Brasil. E, certamente, com isso, os preços irão cair e quem vai ganhar é o povo brasileiro. Ministro, vamos agora ao Rio Grande do Sul, a Rio Grande, conversar com a rádio FURG FM de Rio Grande, Franco Magrochi. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Franco. O senhor bem sabe mais de um terço da produção do pescado do Brasil, ela é proveniente da agricultura. e a Universidade Federal do Rio Grande, aqui, a FURG, desde 1999, mantém o programa de pós-graduação em agricultura. Ele realiza pesquisas e foram profissionais especializados nessa área. Como as universidades vão poder auxiliar nesse plano nacional de regulamentação que vai poder beneficiar o produtor e facilitando também o crédito para ele, né, e possibilitar a criação de políticas públicas através do investimento de pesquisas na área da agricultura? Bom dia. É uma alegria, até porque amanhã eu vou estar no Rio Grande do Sul, numa agenda construída pela Superintendência da Pesca no Rio Grande do Sul, em conjunto com o governo do Estado, o governador Tarso Genro. E você tem razão. Um pouco do conhecimento que nós temos hoje da agricultura brasileira, nós devemos isso às universidades, e entre elas a FURG, no Rio Grande do Sul, ela é uma das instituições que tem contribuído para que nós possamos, hoje, estar produzindo as 416 mil toneladas de peixe na agricultura. Eu já falei aqui no início do programa, nós temos todo um olhar muito focado para isso, que vai desde seminário, como que estamos realizando em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que está reunindo mais de 400 pequenos agricultores e pescadores para atentar a esta realidade. Estamos buscando construir com o Estado um processo que possa simplificar o licenciamento para legalizar aqueles que estão na agricultura, e legalizado, eles podem ter acesso ao financiamento, como o PRONAP, e ter com isso, como legalmente negociar a sua produção, o que nós estamos fazendo é recuperar um tempo perdido. Qual é o tempo perdido? Porque há 20 anos atrás, nós tínhamos a SUDEP, Superintendência da Pesca, que formulava a política, que centralizava todo o setor, e com isso orientava a atividade no Brasil. Quando a SUDEP foi extinta, nós tivemos um vazio de mais de 20 anos, em que nós praticamente não tivemos aquele que pudesse centralizar, orientar e formular a política. Então, o trabalho do Ministério, em conjunto com os pescadores, com os empresários, desde o pequeno que está na pesca artesanal ao que está na pesca industrial, é fazer com que nós possamos recuperar esse tempo perdido e colocar a pesca no Brasil no patamar econômico do que ela pode representar para a economia brasileira. Ministro, vamos agora a Rio Branco, no Acre, conversar com a Rádio Difusora Acreana, onde está Jorge Brown. Bom dia, Jorge. Bom dia, ministro. É o Brasil, mais uma vez, a Rádio Difusora participou desse programa. E aqui no Acre nós temos uma parceria muito forte, entre o governo do Estado, o governo federal e também as prefeituras, um investimento de aproximadamente 42 milhões de reais, o que já está dando bastante resultado. Nós temos aqui na SESA, todos os últimos finais de cada mês, um preço no preço da população e um preço máximo de R$ 5. Mas eu apresento o seguinte, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de, no futuro, quando essa quantidade de peixes for maior, oferecida em todo o país, desse peixe também ser incluído dentro da merenda escolar, já que, a gente sabe, a merenda escolar é uma recepção bastante forte de vários alunos da rede estadual e também da rede municipal no CILA. Aqui no Acre, a Secretaria da Educação já está fazendo estudos com relação a isso. Seria possível incluir peixe também na merenda escolar, ministro? Bom dia ao Jorge, da Rádio Difusora Acreana, e dizer da alegria de poder estar falando com o Estado do Acre. Eu estive no Acre, num grande seminário que foi aí coordenado pelo governo do Acre, governador Tião Viana, em conjunto com o Ministério da Pesca e Agricultura, em que um grande programa de aquicultura foi lançado no Estado do Acre. O Acre é o Estado brasileiro em que o governo do Estado visualizou que, na agricultura, ele tem a oportunidade de gerar o emprego que o povo acreano reivindica e está tendo um programa pioneiro no Brasil que eu tenho certeza que será um sucesso. Hoje, o Estado do Acre é o Estado que exporta peixe, exporta peixe para o Peru, exporta peixe para a Venezuela, exporta peixe para a Colômbia e peixe criado em cativeiro. Isto é uma iniciativa muito boa. E como no Acre nós vamos ter um processo em cadeia que vai criar, vai processar, vai industrializar, eu tenho certeza absoluta de que as escolas municipais e estaduais irão, dentro do programa da merenda escolar, poder comprar aquilo que o Acre está produzindo e comprar o item pescado. E isso é muito importante porque, como eu falei no início do programa, o consumo brasileiro que é de 9 kg per capita é um consumo muito pequeno. E ele é menor ainda quando nós estamos nos referindo à população jovem, à população infantil, que não tem o hábito. E não tem o hábito porque nós já temos uma cultura restritiva, que é cuidado com a espinha, cuidado para não se engasgar. Mas hoje, com a industrialização, nos permite levar um peixe à mesa para criança sem espinha nenhuma. Nós temos hoje o hambúrguer de peixe, o bolinho de peixe, o filé de peixe, com 100% de garantia de que nós não teremos peixe. E também o peixe industrializado, na latinha, em que nós temos a ausência ali de espinhas. E produzindo isso e dentro dessa campanha que nós estamos realizando, eu tenho certeza e é muito bom, e nós vamos também conversar com o Ministério da Educação para que este hábito saudável da alimentação possa iniciar já na escola com o consumo do pescado na merenda escolar. Ministro, vamos ao Guarujá, em São Paulo, Rádio Guarujá M. Marcelo Castilho, bom dia. Muito bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. A pergunta que eu faço, primeiro, é sobre o Registro Geral de Arquicultura. Até que ponto esta ferramenta criada pelo Ministério pode beneficiar ou pode, de repente, servir como um entrave para os profissionais desta área? E a minha segunda pergunta seria sobre esse acordo para promover o fortalecimento e o crescimento da relação entre a pesca amadora e a atividade turística do Brasil. Como que isto seria exercido, fortalecido? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos de São Paulo, a todos da Rádio Guarujá. E dizer para você, primeiro, a legalização, ela só traz benefício. Primeiro, porque legalizando a atividade da aquicultura, ele pode obter financiamento, por exemplo. E uma aquicultura legalizada, ele pode comercializar o seu produto de uma maneira muito mais eficiente, trazendo mais renda para si. Caso contrário, ele vai ter que entregar esse produto a um atravessador. Então, a legalização é muito importante. Aquele que queira legalizar, pode procurar nos estados a representação do Ministério da Pesca. Em todo o estado, nós temos as superintendências. E um dos objetivos é exatamente facilitar esse acesso dos que estão nesta atividade com o governo federal. Segundo, no que se refere à pesca amadora, o que que acontece? Nós fizemos esse convênio com o Ministério do Turismo, porque muitos daqueles que querem promover a atividade da pesca esportiva no Brasil, eles acabam dentro da atividade do turismo sem ter todas as informações. E o trabalho conjunto é sempre um trabalho que produz melhores frutos. E atento a esta demanda, o Ministério do Turismo e o Ministério da Pesca, atento à potencialidade do que isto representa, nós estamos trabalhando em conjunto para orientar, para poder orientar na construção de equipamentos, na normatização das atividades. E temos certeza que com isso nós vamos estar dando uma contribuição importante à atividade do turismo no Brasil. Ministro Luiz Sérgio, da Pesca e Aquicultura, nosso convidado de hoje no programa. Vamos agora à Vitória, no Espírito Santo, conversar com a rádio Rede Sinsate, de Vitória, onde está José Roberto. Bom dia, José Roberto. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Luiz Sérgio. Olha, nós somos banhados pelo mar. Temos a famosa buqueca. Então a gente entende um pouco de peixe. Mas eu não tenho pergunta, eu tenho uma dúvida. Olha, o Ministério está fazendo aí a Semana do Peixe, onde os pescadores comercializam suas produções diretamente com os consumidores finais. E isso é uma das metas do Ministério. Agora eu faço, eu quero saber do senhor o seguinte, o peixe não é encontrado igual o frango, igual a carne. Será que esse projeto do Ministério vai vincar para que a gente possa encontrar o peixe, consumir o peixe constantemente no Brasil? Bom dia, José Roberto. Bom dia a todos de Vitória no Espírito Santo. E realmente, o Estado do Espírito Santo tem dado, ao longo dos anos, uma contribuição muito grande para se aumentar o consumo de peixe do Brasil, tanto é que o prato tradicional do Estado do Espírito Santo é exatamente a muqueca capixaba. É, a muqueca é capixaba e o resto é peixada. E o resto é peixada, tanto é que é o slogan. E aí, quando você chega na Bahia, a Bahia diz que a muqueca é a baiana mesmo, não é a capixaba. Mas essa torcida pela capixaba, essa torcida pela muqueca verdadeira acaba incentivando o debate positivo. Mas o importante é que tanto a baiana quanto a capixaba, ambas são muito boas e de muita boa qualidade. Mas ele tem razão na afirmação dele. Nós hoje temos a pesca chamada pesca extrativista, que você sai para o mar e não sabe se vai encontrar o peixe. Mas os nossos pescadores têm, ao longo dos anos, sempre encontrado um peixe, às vezes em mais ou em menos quantidade. E nós precisamos equilibrar esta atividade sem desconsiderar a pesca artesanal, sem desconsiderar a pesca empresarial, mas também ter um foco e um olhar para a aquicultura, para a psicultura brasileira, para a maricultura. Tanto é que hoje, no Brasil inteiro, quando se fala nas ostras de Santa Catarina, é sinônimo de boa qualidade e todo mundo fica com a boca cheia d'água. E ali nós estamos praticamente produzindo 100% daquilo que se produz no Brasil. No caso das ostras de Santa Catarina, nós estamos legalizando esta atividade para que, com a legalização, eles possam obter financiamento e dobrar a sua produção, tanto é que há mercado interno e externo para esta produção. E no que se refere à psicultura, nós queremos incentivar para que as pessoas possam encontrar o peixe da mesma forma que encontram o frango dentro de um processo de produção. Não é que uma atividade vá substituir a outra, ela irá complementar para que o pescado possa ter o mercado, ter o peixe à venda no mercado de uma maneira mais contínua, mais permanente. Isso também vai refletir certamente no preço. Ministro Luiz Sérgio, da Pesca e Agricultura, eu gostaria de agradecer a presença do senhor em nosso programa. Eu agradeço a essa oportunidade, agradeço aqui a Cátia Sartório pela forma simpática de conduzir e por isso também se deve ao sucesso e principalmente a todos que entraram aqui dos vários estados brasileiros da federação participando e enriquecendo este debate. E isso mostra, acima de tudo, que o item pescado é um item que nós estamos buscando incentivar na semana do peixe. E aí eu até peço a todos que possam ajudar na divulgação, mais uma vez aqui agradecendo a FAB, distribuindo os cartazes e o livro de receita que lá temos, certamente teremos a muqueca, tanto a capixaba quanto a baiana, mas o que nós... O que é do meu lado porque eu sou capixaba, né, menino? Ah, e a outra ali puxando porque ela é baiana. É ela que é baiana. E eu, como sou do Rio de Janeiro, elogio tanto a muqueca, a capixaba quanto a baiana. Ela elogio as duas aqui. Mas quando nós estamos na Bahia, dizemos que a melhor muqueca é a baiana. Quando estamos no Espírito Santo, dizemos que a melhor é do Espírito Santo, né? Porque isso é a alma do brasileiro. Ele quer sempre agradar, quer sempre receber com muito carinho. Mas eu quero aqui agradecer a oportunidade e reafirmar. No Brasil, a agricultura brasileira representa muito. E nós temos um enorme superáfice na nossa balança comercial no item agrícola brasileiro. A pecuária brasileira representa muito. Nós temos um enorme superáfice na nossa balança comercial com a exportação de carne. Infelizmente, no que se refere a pescado, mesmo tendo tantos lagos, rios e tanto litoral, nós temos um enorme déficit. Ou seja, nós importamos muito pescado. Mas nós vamos virar essa história e seremos um exportador muito rapidamente. Obrigada, ministro. E a todos que participaram conosco da rede. Meu muito obrigado e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto